A coruja pegou o rato, né, pegou esse rato, aí tava voando, aí foi atropelado por um carro. A coruja pegou o rato aqui, já pegou o rato, ela tava voando e pegou o pedalado por um carro, né, coitado do bruxo. A gente já foi dar o bote, na hora que foi subir, o carro bateu nela, aí passou por cima. Coitado do bruxo. Eu nem sabia que existia no Brasil isso aqui. Caramba, não sabia, não sabia que era isso aqui, não, amigo. É um lixo, coitado. É difícil ver. Porra, porra, nunca vi.